Companheiro Lula Cancela isso aqui, agora vai ter outro Ou isso aqui não vai ter mais porque era de outro Que era de outro mandato Porque quando eu vi que ia acabar o Bolsa Família Eu falei, por que? Se deu tão certo Você acha que às vezes é isso? A galera quer, às vezes, ter mérito em tudo Até no que já foi Até no que já deu certo E não quer pensar pra frente Não quer sair do lugar Ô, ô, Igão Há uma cultura política no Brasil Normalmente Uma pessoa que ganha uma eleição Ele tenta esquecer Tudo que o outro Estava fazendo Porque ele quer construir A sua marca É como se tivesse uma eleição aqui E eu e a Janja derrotassem Vocês dois Lula e Janja derrotam Igão e Mitigo E vamos assumir o pode A gente ia chegar aqui Imbecil Porque se a gente for esperto A gente continua o que vocês estão fazendo Se a gente quiser se medir Não, vamos mudar essa mesa aqui Vamos tirar isso aqui Esse microfone Vai ter uma câmera só E não vamos falar pra periferia Não, vamos falar pra classe alta Vamos falar pra dona do Banco Itaú Vamos falar pro cara do XP Vamos falar pra esses caras do mercado E aí a falência eu ia lá Então na política é assim Na política às vezes as pessoas tentam acabar com a política de um Pra criar essa coisa Quando você falou do Bolsa Família Eu fiquei sacando Eu fiquei aqui meditando Eu falei esse Igão Ele tá falando do governo Bolsonaro Porque foi ele que acabou o Bolsa Família E eu vou te contar uma coisa Ô Igão Eu O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil Sabe o que é anomalia? Ele não era pra existir O povo brasileiro pela luta que já fez Não era pra ter uma figura grotesca Porque ele é grosso Ele é grosso Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não Porque eu sou um cara que não tem diploma primário Eu só tenho meu diploma primário E um diploma de Senai Ele deve ter um diploma de tenente Sei lá Mas veja Esse cara é grosso Esse cara não sabe respeitar o ser humano Esse cara não sabe respeitar a sociedade Esse cara não gosta de negro Esse gato não gosta de LGBT Esse gato não gosta das mulheres Esse cara não gosta de sindicato Esse gato Sabe Ele só gosta de milico De miliciano Ele só gosta de Sabe Ele não gosta de livre Ele gosta de arma Sabe Então O que eu acho Quando esse cara acaba com o Bolsa Família O Bolsa Família não era um programa do Lula Era um programa do Estado brasileiro O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes O melhor programa de transferência de renda do mundo A ONU A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas Porque o Bolsa Família Ele tinha condicionantes Uma família para receber o Bolsa Família Os filhos tinham que estar na escola Se os filhos não estivessem na escola Não recebia A criançada tinha que tomar vacina Se não tomasse Não recebia Se a mulher estava embaraçada Você sabe o que é embaraçada? O que é? Grávida Grávida Se for no cara boliviano Eu falei Porra, ele vai Ele vai saber o que é embaraçada Porque o Evo Morales na Bolívia Criou um programa para Lata Embaraçadas Um programa que ajudava as mulheres grávidas Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária E a gente dava o dinheiro para a mulher O cartão era para a mulher, não era para o homem Porque o homem, imagina o Igão É ele que é o chefe da casa e vai receber o Bolsa Família Aí o Corinthians perde Aí o cara fala Pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha Eu vou pagar com o Bolsa Família Aí não pode, Igão Então a gente dava o dinheiro para a mulher Porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar Ia tomar uma melhor decisão Cuidada da família, cuidada da casa Você pode ter uma ou outra que não é Mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família Então era um programa extraordinário Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para 600 reais Não, ele resolveu acabar Criou uma bobagem de um auxílio Brasil Que é um programa só eleitoral Porque ele quer ver se ganha as eleições Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar Porque ele criou um auxílio Brasil Então, é uma pena É uma pena O Igão, uma coisa que eu poderia te dizer Sabe, como experiência de vida O povo pobre É a solução desse país Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte Coloca o pobre no orçamento Que está resolvido parte dos problemas desse país Por quê? Porque uma pessoa na periferia Uma dona de casa Quando ela recebe 50 reais Quando ela recebe 10 reais Quando ela recebe 100 reais Ela não vai depositar no banco Para fazer investimento Ela não vai comprar dólar Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida Ela vai comprar Sabe, uma blusinha para a filha Um chinelinho para a filha Sabe, vai comprar Vai fazer uma dentadura nova Eu fui xingado Porque não Tem gente pegando dinheiro do Botafogo Ele colocando dentadura Mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer Então, era um programa excepcional Esse troglodita não precisaria ter acabado com isso Ele poderia ter aperfeiçoado Ele poderia ter aumentado Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão porque ele dizia que era um programa do Lula Então era preciso acabar com o programa do Lula Porque tem que ter o programa do Bolsonaro Sabe, o programa não era do Lula O programa era do povo brasileiro O Lula não recebia a Bolsa Família E outro, se já deu certo, vai para a próxima Não, e era um programa que tinha 18 anos Não era 18 dias Caralho 18 anos Era um programa modelo Modelo Utilizado pela ONU como referência Mas não, resolveu acabar Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês Com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês É que pobre, muitas vezes nesse país É tratado como se fosse papel higiênico Sabe, usou, jogou fora, acabou Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre Sabe, o pobre não é visto como ser humano É visto como número Sabe, eu quando saí da cadeia Eu fui conversar com o Papa Francisco Porque eu queria começar uma campanha Sabe, uma campanha contra a desigualdade Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Como é que foi isso aí? Não, não, não Não fui lá, tive que pegar o avião e ir lá E falar com o Santo Padre Não, porque imagina Papa, precisa trocar a ideia aí, Papa É, mas olha, nós temos amigos Se for para se desligar, liga Isso é muito fera Sabe, 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 porque alguém Hoje o meu problema é de indignação Indignação Você viu como é que está o centro de São Paulo? Você viu como é que está a Praça da Sé? Você viu como é que está a beira desse rio Tamaduatei, sabe, ali na Avenida do Estado A quantidade de gente Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara Um depoimento de um velho de 90 anos Que ele dizia o seguinte O que que eu fiz Aos 90 anos de idade Eu estar morando na rua Nossa Esse país não precisa disso Esse país não precisa Esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência Vê se o Congresso está preocupado com isso Vê se eles estão preocupados com isso Não estão preocupados Não estão preocupados Então, eu estou com um problema de indignação Eu tenho três coisas que eu quero fazer Enquanto eu estiver vivo Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade Você, quando quebrou o Lehman Brothers Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008 Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro Sabe, era trocando papel, atrás de papel, trocando papel Aquela quebrou o mundo inteiro Que eu falei que era uma marolinha no Brasil Que a gente ia sair logo Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares Para salvar o sistema financeiro Nossa Na guerra do Iraque Investiram 4 trilhões de dólares Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Não imagino Daria para encher isso aqui 80 vezes Ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo Será que as pessoas ficam tranquilas de dormir Sabendo que na rua do lado dele Que tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar Que não tem um pão com mortadela para comer Então, eu acho que o problema nosso é de indignação Eu hoje sou um homem indignado Muito indignado Muito indignado É por isso que eu estou nessa luta É por isso que eu estou nessa luta